Então, mais uma vez, é um problema de hidrostática, o nosso tema é hidrostática, tá? Então, eu aqui, professor Paulo, vamos lá. Problema da UFAM, tá bom? Diz o seguinte, duas esferas A e B de materiais diferentes e de mesmo volume ligados entre si por um fio fino e inextensível de massa desprezível flutuam em água, que a densidade é 1 grama por centímetro cúbico, como indica a figura, tá? Daqui a pouco já desenhei a figura pra vocês. Então, sabendo-se que a tensão de ruptura do fio é de 0,1 N e que a densidade da esfera A é 0,8 grama por centímetro cúbico, podemos afirmar que o volume máximo que as esferas podem ter para que o fio não quebre vale. Então, aí tá dizendo que a tensão de ruptura é a força máxima que o fio pode suportar sem quebrar. A ideia da imagem, né, que não tá aí, mas ela é assim, ó. Por exemplo, vamos lá, então, aqui é como se fosse um, vamos supor aqui que seja um depósito, tá? Um recipiente. Esse recipiente, ele está cheio de água, tá bom? Cheio de água. E aqui dentro tem, tem lá duas esferas, tá? Tem aqui uma esfera A e aqui uma esfera B. O problema diz aqui que tá flutuando, tá? Então, entre essas esferas A e B, tem um fio aqui, ó. Beleza? Tem um fio aqui. E esse fio, ele tem uma certa tensão, tá? Que chamamos de tensão de ruptura. Essa tensão de ruptura, ou seja, é uma tensão que ela é aplicada aqui nessa corda, né? Essa tensão aqui, tá? Ela tá aqui pra baixo. No caso aqui, esse volume, essa esfera B, tá puxando a esfera A pra baixo, né? Então, aqui nós temos uma tensão, tá? E o problema quer que a gente calcule qual é o volume das esferas, tá bom? Só que o volume, o problema diz é que tem o mesmo volume, certo? Duas esferas de material diferente e mesmo volume. Então, eu posso dizer que o volume A é igual ao volume B, certo? Tem o mesmo volume. E eles flutuam na água, né? Ela, vou colocar aqui a densidade do fluido, tá? Que é da água. Ela é 1 grama, né? Por centímetro cúbico. Mas a gente pode dizer que é 1 vezes 10 a 3 quilograma por metro cúbico. E o problema deu aí a tensão de ruptura também, né? A tensão aqui no fio, tá? Vamos colocar T, né? 0,1 newton. O que mais? E deu também a densidade da esfera A. Então, a densidade, vamos colocar assim, a densidade da esfera A, tá bom? Disse lá que é 0,8 gramas por centímetro cúbico. O que a gente pode dizer que é 0,8 vezes 10 elevado a 3 quilogramas por metro cúbico. Beleza? Então, para tu converter gramas para centímetro cúbico, para quilograma, metro cúbico, é só tu multiplicar por mil. E o problema que é achar o volume, né? É isso que ele está pedindo. Então, meus queridos alunos, vou fazer o seguinte. Eu vou usar a esfera A, tá? Vou usar apenas a esfera A. Então, vamos pegar aqui a esfera A. Aqui é a nossa esfera A, tá? E nessa esfera A, o que a gente tem na esfera A, né? A gente tem aqui a tensão no fio, beleza? Se a esfera A tem um volume, então provavelmente tem uma massa, né? Então, vamos colocar aqui. Se ela tem massa, ela vai ter um peso para baixo, tá? E para cima, nós temos lá o nosso empuxo que está empurrando a esfera para cima. Então, como está em equilíbrio, né? Está flutuando. Então, a gente pode dizer que... O que nós temos aqui? Que o empuxo, certo? Que o nosso empuxo vai ser igual a quem? Vai ser a nossa tração mais o peso. O que é o empuxo? O empuxo, a equação do empuxo vai ser... Densidade do fluido, volume submerso, vezes a gravidade. Tudo bem? Então, a tração para o meu adeus, que é 0,1, mais o peso, tá? O que é o peso? É a massa vezes a nossa gravidade. Pode cancelar a gravidade? Não, meus queridos, porque o 0,1 não tem gravidade aqui, tá? Então, não posso cancelar. O volume submerso, eu estou pegando apenas da esfera A, tá? Então, o volume submerso aqui vai ser o volume da esfera A, tá bom? Então, aqui vai ser a densidade do fluido, volume submerso. Lembra que a densidade do fluido é a água, eu já poderia até substituir, tá? Mas calma. Volume submerso. Quem é o volume submerso? Não é o volume A? O volume A vezes a gravidade, vou deixar aqui. Aqui vai ficar 0,1 mais a massa. Não tenho a massa de A. Mas a gente tem que lembrar, né, que massa, tá? Que a densidade é a massa dividida por volume. Então, multiplicando daqui pra cá, então vai ficar densidade vezes volume vai ser igual à massa. Então, bem aqui vai ser, o que é a massa? É a densidade, certo? Vezes o volume, vezes a nossa gravidade. Então, aqui vai ficar Rho F, que é o Rho F, vai ser 1000, né, 10 elevado a 3, tá? Vezes o volume de A, vezes a gravidade, que é 10, igual 0,1 mais a densidade do material, né, que no caso estou usando a esfera A, então vai ser a densidade A, que é 0,8 vezes 10 elevado a 3, vezes o volume, que volume é esse? O volume de A, tá? Então, volume A vezes a gravidade, a gravidade aqui que é 10. Então, aqui, é, aqui é 1, né, 1 10 a 3, então vai ficar, aqui é 10 a 1, então fica 1 10 a 4, tudo bem? Então, aqui fica 1 10 a 4 VA, igual, aqui vai ficar 0,1, mais, aqui vai ficar, aqui é 10 a 1, né, que é 10, então fica 0,8 vezes 10 a 4, beleza? De quem? De VA, né? Então, aqui VA. Vou passar esse termo para o lado de cá, tá? Então, fica 1 10 a 4 VA menos, né, 0,8 10 a 4 VA, tudo isso igual a 0,1. 1 menos 0,8, lembra que eu só posso subtrair esse número desse se essa base aqui for de mesmo expoente, né, então 1 menos 0,8 dá 0,2, tá, 0,2 10 a 4 VA, tudo isso igual a 0,1. Aí é só passar dividindo, né, então VA igual a 0,1 dividido por 0,2 10 a 4, beleza? E aí é o seguinte, aqui eu posso dizer, ó, vou passar um termo para cá, tá, uma vírgula para cá, isso aqui vai ficar 1 10 a menos 1, tá, então isso aqui é igual, né, a 1 10 a menos 1, dividido esse 10 a 4, vou mandar ele aqui para cima, fica 10 a menos 4, beleza? Aqui, ó, 0,2 é 2 10 a menos 1, tá, 2 10 a menos 1, e aí dá para a gente cancelar aqui, ó, esse com esse, certo? E dá para dividir aqui, ó, 1 dividido por 2 dá 0,5, então o volume de A vai dar 0,5 10 elevado a menos 4 metro cúbico, só que o problema está pedindo para a gente calcular o volume, né, em centímetros cúbicos, tá, tá no problema? Então, como é que eu passo de metro cúbico para centímetro cúbico? É só você multiplicar esse valor aqui por 10 elevado a sexta, beleza? Então, quando você multiplica por 10 a sexta, então fica 0,5 menos 4 vezes, é, menos 4 com mais 6 dá 10 a 2, né, então isso aqui é 10 a 2 100 vezes 0,5, isso aqui vai me dar 50, tá, então o volume de A vai ficar 50 centímetros cúbicos, beleza? Então, está aí a resposta, então a resposta é 50 centímetros cúbicos. Obrigado, até a próxima!